A Tailândia, terra de cores vibrantes, sabores exóticos e rica tradição agrícola, é um verdadeiro paraíso para os sentidos. E entre seus muitos tesouros, a jaca reina absoluta, literalmente. Esta fruta gigante é uma maravilha da natureza. Elevando-se sobre as outras frutas, a jaca é símbolo de abundância e prosperidade na cultura tailandesa, representando fartura e riqueza. Das ruas movimentadas de Bangkok e as tranquilas fazendas rurais, a jaca é uma fruta querida, apreciada por seu sabor único e versatilidade. Pode ser consumida de várias formas. No coração da Tailândia, onde o ar é denso com aroma de jasmin e capim-limão, agricultores cultivam essa fruta magnífica com sabedoria de gerações, passando conhecimentos de pai para filho. É um trabalho de amor, uma prova da profunda conexão entre o povo tailandês e sua terra, uma relação que se reflete em cada colheita. Junte-se a nós em uma jornada a uma plantação tradicional de jaca e descubra os segredos dessa fruta notável, explorando suas histórias e tradições. O galo canta anunciando o raiar do dia no interior da Tailândia, sinalizando o início de mais um dia para o agricultor de jaca. Com o brilho suave do sol nascente pintando o céu em tons de laranja e rosa, o agricultor sai para cuidar de seu pomar. O ar está fresco e revigorante, um alívio bem-vindo para o calor do meio-dia que logo tomará conta da região. Cada dia traz um novo conjunto de tarefas, da irrigação das árvores à inspeção dos frutos em busca do ponto de colheita. É uma vida profundamente conectada aos ritmos da natureza, onde a paciência e a dedicação são recompensadas com a doce fartura da colheita da jaca. Imagine um pomar verdejante, onde fileiras de imponentes jaqueiras se estendem até onde a vista alcança. Seus galhos, carregados com frutos enormes e espinhosos, criam um docel que filtra a luz solar, lançando padrões complexos no chão do pomar. O ar vibra com o som dos insetos, uma sinfonia da natureza que fornece um pano de fundo constante para o trabalho do dia. Este é o coração da plantação de jaca, um lugar onde a generosidade da natureza floresce sob o olhar atento do agricultor. O solo, rico e fértil de gerações de cultivo cuidadoso, fornece o alimento que essas árvores majestosas precisam para prosperar. O ciclo de vida da jaca é uma jornada fascinante de transformação. Tudo começa com um pequeno broto discreto, emergindo do tronco ou dos galhos grossos da jaqueira. Este broto, uma promessa da fartura que virá, gradualmente incha, ganhando tamanho e peso à medida que extrai nutrientes da árvore. Conforme o broto cresce, ele se transforma em uma jaca reconhecível, com sua casca verde coberta por inúmeros nódulos espinhosos. Esta fruta notável, ao contrário da maioria das outras que crescem em galhos, se desenvolve diretamente do tronco e dos galhos mais grossos da árvore, conferindo-lhe uma aparência única e quase pré-histórica. Seção 5 A arte da colheita, colhendo a dádiva da natureza Colher jaca é uma arte, passada de geração em geração por agricultores tailandeses. É uma tradição rica que envolve não apenas técnica, mas também respeito pela natureza. É um processo delicado que exige um olhar atento, mão firme e profundo conhecimento do ponto de colheita da fruta. Cada jaca é inspecionada cuidadosamente para garantir que esteja no ponto ideal. Quando a casca da jaca muda de verde para verde amarelado e exala um aroma doce e quase inebriante, é sinal de que a fruta está pronta para ser colhida. Este aroma é um indicativo claro de sua maturidade. Usando uma faca afiada, o agricultor corta cuidadosamente o talo da jaca, garantindo o mínimo de danos à árvore. Este cuidado é essencial para preservar a saúde da planta. A fruta pesada, que às vezes pesa mais de 40 kg, é então baixada suavemente até o chão, usando cordas ou panos para evitar que se machuque. Este método tradicional assegura que a jaca chegue ao solo em perfeitas condições. Seção 6 As recompensas do cultivo da jaca são abundantes. A jaqueira é um símbolo de abundância, capaz de produzir centenas de frutos por ano. Essa colheita abundante fornece uma fonte vital de renda para os agricultores tailandeses, sustentando seus meios de subsistência e contribuindo para a economia local. Olá, pessoal! Olá, pessoal! Olá, pessoal! Olá, pessoal! Olá, pessoal! Olá, pessoal! A jaca verde é uma maravilha culinária. A jaca verde, ainda não madura, tem uma textura carnuda e sabor neutro, tornando-se um substituto popular para a carne vegana e vegetariana em pratos como sanduíches de carne de porco, desfiada e tacos. Rica em nutrientes, ela é uma escolha saudável. A jaca é repleta de vitaminas, minerais e fibras, tornando-a um complemento nutritivo para qualquer dieta. É uma verdadeira potência nutricional. Esses são apenas alguns dos muitos fatos fascinantes sobre essa fruta incrível, um testemunho de seu lugar único no mundo da botânica. Continue explorando e descobrindo mais sobre a jaca. Sessão 11 Portanto, da próxima vez que você encontrar uma jaca, pare um momento para apreciar sua história única, uma história que fala de tradição, resiliência e as doces recompensas da generosidade da natureza.